Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que agora, mano, a meta é 16 mil, mano. Mentira, não é 16 mil, é 100 mil inscritos, mano. Vai sair videozinho, então fica ligado. Agora a nossa meta é 100k, mano. Eu quero a placa de 1 milhão, não, né? Eu quero a placa de 100 mil inscritos, mano. A de 1 milhão vem depois a de 100 mil, mano. Vamos ser humildes. A gente tá atrás, a família Nunes, mano. 100 mil inscritos. Desafio grande, né, gente? Mas vamos lá. Enfim, hoje a gente tá com o rap do Hinata Shoyo, do Haikyuu, Asas de Corvo, do mano Lex Clash. Mano, eu sigo o Lex Clash aí no Instagram. Então, salve, salve, mano. É nóis. É, vamos ver aqui o react dele e já comentem aqui... Desculpa. Já comentem aqui um outro rap pra mim fazer, seja do Lex Clash, MHRap, 7 Minutos... Sei lá, mano. Comenta aqui embaixo o que eu vou trazer, beleza? Enfim, e comenta o que tu já assistiu, se tu gostou. No final eu vou dar meu feedback, então fica até o final, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro react. Botando aqui na tela, né, bonitamente. A gente tira a musiquinha, deixa like pro Lex Clash, né? E dá um play, bora lá. E essa sensação, me dá superação De quem subiu cada degrau e nada foi em vão Sou meu próprio milagre, dado pelo esforço Eu tenho asas de um anjo, eu tenho asas de conosco Lembre-me que diz que eu sempre fui pequeno e pela estatura que vão me julgar Olha, listortos, não me apequeno, chocando a plateia sempre que eu soltar Mesmo diante do puro talento, vindo do oponente, eu não vou recuar Mostra, eu sou da minha determinação e até o último ponto eu irei batalhar A derrota sempre trouxe minha frustração Se pensar em desistir, mano, claro que não Set point que eu marquei, vibrei com emoção Lembra essa bandeira viva no meu coração A palavra de hater não me abala Pois dos que eu amo sempre me acalma E essa sensação, vem da superação De quem subiu cada degrau e nada foi em vão Sou meu próprio milagre, moldado pelo esforço Não tenho asas de um anjo, eu tenho asas de conosco Ao cair me fortaleço e levanto de novo Depois de tanto apanhar eu já tô pronto pro jogo Eu me mantenho firme, demonstrando minha garra Eu pulo alto no céu, o que mais se destaca? Na quadra o meu milagre vem através do esforço Junto com os meus amigos, parto minhas raças de golvo Lembro que quando eu contei sobre meu sonho, riram de mim Me disseram que eu não tinha o que era preciso Me falaram pra desistir Mas eu fiz o exato oposto disso Vem, ei Outros me acolheram e acreditaram que eu possuía um potencial Em cada um deles também acredito que reside algo que é sem igual Amor pelo jogo, seguir o seu sonho, pra muitos devia ser algo normal No mesmo time eu respeito e entendo aquele que é meu amigo e rival Quero sempre pontuar, então peço que me entenda Tô sendo por cada saque, vibro com cada defesa Ataque rápido, aqui sempre foi letal Aqui ninguém se entrega antes do final Posso ser baixo, mas isso é o contrário do que eu demonstro em determinação A voz de todos ecoa no peito em cada batida do meu coração Cada gota de suor e as lágrimas daquele dia nos encontrarão Que a dor fortalece, que a chance aparece e agarro ela bem forte com a mão Superamos as falhas, vamos adiante Pra que um dia eu me torne um pequeno gigante Seja a esperança, pra esse mundo escuro Pouca mídia, muita rima e esse lugar azul E essa sensação, vem da superação De quem subiu cada degrau e nada foi em vão Sou meu próprio milagre, moldado pelo esforço Não tenho asas de um anjo, eu tenho asas de povo Oh, 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 oh Ao cair me fortaleço e levanto de novo Oh, 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 oh Depois de tanto apanhar eu já tô pronto pro jogo E eu me mantenho firme, demonstrando minha garra Eu pulo alto no céu e o que mais se destaca Na quadra o meu milagre vem através de esforço Caraca, moleque! Que cheio louco, velho! Que que foi isso, mano? Gente, eu tenho que, primeira coisa, eu vou falar Que eu nunca assisti o Haikyuu Mas eu sempre quis assistir, mano E eu já faço um desafio pro Lex Clash Mano, ele já deve ter feito, mano Ele já deve ter feito O Shingeki, não O Food Wars, né? A guerra de comida, mano Aquele anime é demais, mano Os personagens gemem fazendo comida, velho Tem coisa melhor que isso Ha, ha, ha Enfim, gente, eu vou mudar a câmera Vou dar meu feedback real, oficial Mas vocês já tão sabendo, né? Eu adoro o Lex Clash Eu adoro essa vibe motivacional Que ele bota em todas as músicas dele, mano Assim, ó, de coração, mano Eu adoro mesmo o Lex É nóis aí Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Basicamente, eu peço que me sigam no Instagram Vai tá aparecendo aqui, ó Ha, ha, ha Enfim E já comentem se vocês gostaram Já assistiram esse anime E qual outro react vocês querem ver aqui no canal Seja do Lex Clash MH Rap, 7 Minutos Mano, vocês que mandam nessa bodega, mano Comenta aqui Ah, e se tu, mano Na moral, não esquece de deixar o like E ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Então era isso Valeu, falows e fui!